O mundo hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder O mundo hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder Derrama, Senhor, derrama, Senhor Derrama sobre nós o seu poder A minha alma está cheia de paz A minha alma está cheia de paz Tenho gosto e prazer e alegria de dizer que a minha alma está cheia de paz Eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu O hino da vitória eu vou cantar no céu Eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu O hino da vitória eu vou cantar no céu O homem viveu na Galileia Chama-se Jesus de Nazaré Agora está comigo, renova a minha vida Aumenta cada dia mais a minha fé Fé mais fé, amor mais amor Quem não tem, peça o Salvador Pois sem fé e sem amor Não pode agradar o Senhor Uma coisa estou sentindo aqui agora Que Deus está neste lugar Hoje estou sentindo aqui agora Que Deus está neste lugar Deus está neste lugar Deus está neste lugar O Espírito Santo me revela Que Deus está neste lugar O nome do Senhor é poderoso Não há quem possa derrotar O nome do Senhor é poderoso Não há quem possa derrotar A doença sai, a tristeza sai O nome do Senhor vai operar A doença sai, a tristeza sai O nome do Senhor vai operar Põe um anjo aqui, Senhor Põe um outro ar Põe um ar na porta E outro no altar Põe um anjo aqui, Senhor Põe um outro ar Põe um ar na porta E outro no altar Não importa e deixa que tu é Se das pés do trabalho tu estás Se o teu coração é igual ao meu Dá-lhe a mão e meu que bom serás Dá-lhe a mão, dá-lhe a mão Dê a mão, dá-lhe a mão E meu que bom serás Dá-lhe a mão, dá-lhe a mão Dá-lhe a mão que a minha irmã serás Desde o dia em que aceitei Jesus A minha vida se transformou Desde o dia que aceitei Jesus A minha vida se transformou Agora eu sou feliz, agora eu vivo bem Jesus salvou a mim e salva-te também Agora eu sou feliz, agora eu vivo bem Com Jesus e mais ninguém Com Jesus e mais ninguém Com Jesus e mais ninguém Amém!